Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que gosta de assistir na madrugada E esse aqui é o canal Kombi na BR E já estamos nos preparando para o terceiro roteiro Você aí que já acompanhou o primeiro e o segundo roteiro Sabe né, você que acompanha lá pelo Instagram, cadê o Instagram moça? Kombi na BR Então você que segue lá para o Instagram vê a correria todinha né Mas aí vamos explicar um pouquinho para vocês aqui do Youtube É isso aí pessoal, assim que a gente finalizou o segundo roteiro A gente já chegou em casa já batalhando para o terceiro roteiro, não é isso aí? Isso mesmo, e uma das ideias que tivemos para arrecadar fundos para o terceiro roteiro Foi a maquinazinha fotográfica Instax, não é propaganda viu E está aí as fotos Aí estamos aqui no centro da cidade, todo domingo Nós viemos aqui para o centro da cidade para tirar fotos Sim, e assim foi o meio que a gente achou Tanto de ganhar um trocado e divulgar a nossa página E começou, correria para o terceiro roteiro E vamos acompanhar um pouquinho aí do que foi esses dias já Que já estamos há alguns dias já tirando fotos Aí eu vou estar botando um tag para você ver as fotos que a gente tirou As pessoas que a gente encontrou E foi só alegria, não é isso aí? Isso, o primeiro dia de arrecadação vai ser hoje, viu? Lá no Instagram A gente sempre coloca lá toda segunda-feira o quanto já temos arrecadado para o roteiro Que o que gastamos mais é com combustível Exatamente, e é isso pessoal A Kombi fica em casa e a gente vem à luta Porque não terminamos ainda Ainda tem muitos e muitos roteiros para a gente estar fazendo E referente ao primeiro e segundo roteiro Foi uma maravilha Quem não acompanhou, volta lá Sai desse vídeo Não, assiste esse vídeo todo E vai nos outros, tá bom? Tá lá, tudo O primeiro roteiro foi para onde? Ceará Segundo roteiro foi para onde? Para o sul do Maranhão E o terceiro vamos pelo litoral nordestino Completo Até a Bahia De São Luís até a Bahia E se você quiser nos acompanhar Começa a seguir logo aí E a correria é essa aí A partir desse vídeo É só correria, viu? É só correria E depois Posteriormente a gente vai em setembro, né? Isso O nosso próximo roteiro está marcado para setembro Pode ocorrer que não vamos em setembro Por algum motivo de arrecadação de dinheiro Mas está previsto para setembro Bora lá É isso aí, pessoal E essa aqui é a nossa câmera Que a gente comprou em prol de arrecadar fundos, né? Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês Aqui é a capa, tá? Também a gente comprou para proteção Que no primeiro dia que a gente foi tirar foto na praia Eu acho que eu tenho um take aí Que eu vou deixar para vocês Já caiu da minha mão Então eu falei logo, Danilo Para proteger melhor Bora comprar a capinha Aqui é a capa de acrílico Ela não é de silicone Aqui na capinha tem o porta-foto E aqui é a nossa belezura Gente, as fotos saem assim, tá? Aí como funciona? A gente sempre tem uma tática Para não tirar a favor do sol Porque pode queimar Eu acho que tem uma queimada aqui Eu acho que não Depois eu mostro para vocês Porque pode ocorrer que queime a foto Aqui está a máquina Tá, Marcelo? E aí? Como é que funciona em questão dos filmes? Aqui está os filmes, ó A gente sempre compra um kit, né? O kit vem quantos? Esse aí vem de 60 Que ele sai mais em conta Sai muito mais em conta Para cá para o Nordeste o frete, né? É mais caro um pouquinho A gente tem que comprar logo bastante Para pagar o frete só uma vez Porque senão a cada caixinha dessa A gente tem que pagar um frete Um frete Então é muito mais viável A gente comprar logo Uma quantidade boa E sai até mais em conta para a gente E é isso Vem 60 filmes aqui Ou seja, 60 fotos E está aí E ela também é a pilha Tem que comprar bastante pilha, viu? Cada pá de pilha desse aqui Dá mais ou menos 10 fotos 10 fotos Chega a 15 Mas a gente passa de 10 A gente já troca E está aí, pessoal No próximo Daqui a pouquinho aí Quando acabar aqui Que só tem uma foto nesse aqui Que ainda foi o que a gente veio Semana passada A gente vai mostrar trocando Como que troca o filme Para vocês Está aí, ó Falta só uma Vamos tirar essa uma E vamos mostrar para vocês Trocando o filme E bora lá Começou a correria Para o terceiro roteiro Correria é grande E é isso aí, pessoal Não demorou muito E está aí, ó Zerado Bora lá Bora trocar o filme agora, né? Porque acabou E está aqui, ó São 10 fotos A gente compra ele Vem assim Vem 20 fotos em cada um Só que é colocar 10 fotos Em cada vez E olha aí Tirar logo aqui da capinha Porque também ele é sensível A luz Aí você tem que Tirar aqui E vou tirar O Ribble Vazio, ó Aí ele já Fica assim, ó No S, né? Sem nada S em inglês Significa Sem nada Ai, ai Entenderam, né? Vessor E está aqui, ó O Ribble Aí ele vem Esse completinho E olha esse já Aí ele vem com a proteçãozinha, ó Aí você coloca essa partezinha amarela aqui, ó Junto com essa aqui, ó Aí na hora que você fechar Aí ele vai Não vai ficar no S Deixa eu fechar aqui a capinha Aí você tira a primeira foto Pra ele sair o A proteção Olha aí, ó Tirar a foto de vocês Ver como é que vocês vão ficar nessa foto Olha, vai, Luiz Bom, Luiz Segredo, viu? Só vai poder ver depois que a foto revelar Cara, a foto de vocês queimou Olha aí, ó Que é a proteção, tá, pessoal? Eita aí, pessoal Vira aí Agora temos mais 10 fotos Pra tirar nesse paraíso bem aí, ó Que é aqui que a gente mais tira a foto Bora lá Rua do Giz Olha aí, ó Pega a fotógrafa É Pessoal, a gente aproveita logo, ó Pilha velha E vamos colocar a pilha nova Trocar logo as pilhas Colocar a pilha porque já aconteceu de queimar O filme Aí se ela descarregar Olha, fica piscando Ainda ainda não tá piscando Mas a gente troca logo pra garantir, né? Porque é caro, galera Um filme desse Pra tá perdendo por causa de uma pilha É sair pelo outro, né? A pilha sai pelo mesmo valor E tá aí, ó Pilha nova 10 meses E vamos lá Oferecer, né? E dá pra lá Não tem de mim que gostou de tirar foto não Você tem que convencer Pega Vai lá, cara Você que é fotógrafa Bota aí Olha aí, galera Você tiraria foto com uma pessoa dessa? Oferece aí Vai Pra ver Por que não? Oferece aí Pra ver se a pessoa Se convence Pessoal, você marca no comentário aí Se convenceu Tirei uma foto sua Vou ser distraída aqui Só 10 reais Moça, mas eu não pedi Mas eu tirei Ah, não Você vai ter que levar Você vai no Procon E eu também vou E não é só tirar foto A gente dá ideias também Porque a gente tá com o carro Mas aí Ela queria tirar uma foto Onde não tinha um fundo legal Aí eu Não, gente Bora pra um fundo Tem todo um contexto numa foto Porque tem também a situação Do sol, né? Não pode ser contra o sol Faz parte do processo Bom dia Bom dia Nós estamos de Kombi pelo Nordeste Tiramos fotos Pra ajudar no combustível Gostaria de tirar uma foto Só 10 reais um Não é 2 É 10 Eu tenho uma câmera dessa Pessoal O que nos restou É sentar aqui, ó É, então vamos sentar um pouquinho Pra descansar aqui E dar movimento Tomar uma água O sol tá Não sei Mas olha aqui, ó Voltam 3, né? Voltam 3 Já foram 7 Daquele que a gente acabou de trocar Tá com meia hora, né? 40 minutinhos Que a gente acabou de trocar Já tiramos mais 7 fotos Rodando E tá aí Pessoal Essas aqui são as fotos mais vistas De São Luís Quer que eu tire uma foto? E é assim, gente Não é só tirar a foto Como eu mostrei pra vocês Às vezes o cliente Não tem muita noção De onde tirar Então eu dou de Porque eu acho Que fotografia é isso, né? Você registrar um momento De onde você tá Mais 10 fotos tiradas E vamos trocar mais um filme Tá aí, ó Com esse já foram 21, né? Olha aí, ó Seco E vamos lá Tem que aguardar esse momentozinho Pra soltar Todo mundo querendo tirar foto, cara Mas tem que esperar Não empurra Tá aí, ó Olha a bolsa E a bagunça dentro da bolsa Procura aí, cara Que dá, tem As últimas 10, né? Trouxemos 30 Foram 30, né? Tá aí Tem mais 10 E mais 2 pares de pilha Vamos lá Expectativa aí, Marcele Abrindo aí o O Ribo E aí, moça Explica aí pro pessoal de novo Como é que você coloca aí Bora lá, gente A gente tem que prestar atenção, ó Na marcação do Ribo Tá vendo? A gente vai aqui, ó Que aqui também tem outra marcação Então, ó Tá vendo? Pronto Fechou Já já eu mostro ali pra vocês Espera aí Tira a fotinha Pra dar Pra sair a proteção Olha aí, ó Pronto Toda hora vocês estão tirando foto, cara Vocês estão tirando mais fotos Que o pessoal aqui da cidade E tá aí, ó Essa é só a proteção E já tá pronto Pra tirar mais 10 fotos E vamos lá Que a galera aí, ó Tá todo mundo Doido pra tirar foto Olha aí Vamos lá Tem mais 10 pra tirar Mais 10 Deixa eu ver aí, as 10? Mostra aí, cara Eu quero ver se é verdade Pronto Mais 10 Você vai querer tirar essas 10 Até que horas? Tu acha que até que horas A gente vai ficar tirando aqui Essas 10? 2 horas 2 horas da tarde? Pronto E tá aí, ó É meio dia e meia E vamos comer o mingauzinho, né? Olha aí, ó Porque o almoço É só 2 horas da tarde Quando a gente chegar em casa Pra fazer Ah, é Vamos dar essa paradinha aqui Pra comer o mingauzinho Na hora que a pessoa me oferecer Eu como um pouquinho também, né? Eu não vou sofrer Hum Pessoal Engraçado Que ele vem comendo De lá pra cá Ele me oferece Não, cara Quando eu sinto, tá? Eu como Ele pega a câmera E me filma comendo Tá filmado? Alguém viu aí? Ninguém viu E é isso aí, galera Já conseguimos tirar 20 e uma foto Não foi? E ainda tem 10 aqui, ó Aí tirando essas 10 Encerrou Vamos tentar tirar Pelo menos mais 5, né? Outro quer tirar as 10? Outro quer comer? Ah, tá bom E é isso aí, galera Aguarda aí, viu? Já já tá terminando essas 10 Pra gente ir pra casa almoçar Eita, suja Valeu E é isso aí, galera Conseguimos tirar 25 fotos E tá aí, ó Só tem 8 aqui Como já Tá um pouco tarde Já é 2 horas da tarde A gente vai pra casa almoçar, né? Tá bom Foi bom demais E a correria é essa Como vocês viram aí Tem que oferecer Tem que ir atrás A gente roda A gente não fica só num lugar A gente sai rodando por todas as ruas E aparecendo E assim a gente consegue tirar bastante fotos E tiramos hoje 25 E aí Vamos pra casa almoçar Pra fazer o almoço Ainda, né? E o próximo domingo tem mais Aguardem, galera Vocês que estão chegando agora A gente não Nós não somos fotógrafos Nós estamos viajantes E compramos a fotozinha pra tirar fotos Agora somos fotógrafos E valeu Obrigadão você que assistiu até aqui Não esqueça de curtir Compartilhar, comentar E nos seguir Pra acompanhar aí nossa aventura Nosso terceiro roteiro E valeu Kassou 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 Kassou